Estou a sentir algo valioso Inoxidável tipo ouro Por isso quero ser profundo E lapidar este tesouro My baby, let me love you Give me love, baby, give me love, oh Eu vou relaxar Até te conquistar My baby, let me love you Give me love, baby, give me love, oh Eu vou te honrar Até Jesus voltar Até lá nada mais faltará Aceitar Baby, you give me peace of mind When you're around, I feel peace of life When you kiss me, I feel so right When I'm looking at you, make me feel I love, oh Eu vou relaxar Eu vou relaxar Inscreva-se no canal Tchau, tchau.